O Mundo Está Mudado Quando eu venho por aí, os homens de mini saia Tem mulher bancando homem, homem bancando mulher Homem usando batão, pintando as unhas do pé Eu já vi mulher careca, e vi homem cabeludo Mocinha de mini saia, mostrando o joelho tudo Música O Mundo Está Mudado Eu quero dar muita vaia Quando eu venho por aí, os homens de mini saia O Mundo Está Mudado Eu quero dar muita vaia Quando eu venho por aí, os homens de mini saia Música O povo acostumou com essa moda esquisita Ninguém pode censurar, porque a moçada grita Tudo isso é moderno, ninguém pode admirar Nós ainda vamos ver coisa de arrepiar Música O Mundo Está Mudado Eu quero dar muita vaia Quando eu venho por aí, os homens de mini saia Música Música Legenda por Sônia Ruberti